Essa é a tropa do CDB, no fim fica a vontade Traz as amiga pra cola que tá suada Só subir o morro, nó vai tá no escadão Só subir o morro, nó vai tá no escadão Então caixota, bate, bate, bate no oitão Então caixota, bate, bate, bate no oitão Então caixota, bate, bate, bate no oitão Ela só quer dar pra quem tem CDB na mão Só quer dar pra quem tem CDB na mão Então caixota, bate, bate, bate no oitão 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 Então caixota, bate, bate, bate no oito Então caixota, bate, bate, bate no oito Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito, rei do DJ Uber Poa Essa é a tropa do DDB, não vinha ficar a vontade Faz as amiga pra cola que tá suar Só subir o morro, não vai tá no escadão Só subir o morro, não vai tá no escadão Então caixota, bate, bate, bate no oito Então caixota, bate, bate, bate no oito Então caixota, bate, bate, bate no oito Então cala, só quer dar pra quem tem se liberar Só quer dar pra quem tem se liberar Então caixota, bate, bate, bate no oito Então caixota, bate, bate, bate no oito Então caixota, bate, bate, bate noito Se inscreva no canal